Quanto que tá custando aí um Play 1 desse aqui, o SB, esse mini? Ah, o videogame é 300, 300 espartano, não dá nada, dá barba, ó Esse aqui é quanto, moça? Esse aqui é a água aqui, acho que já tá há muito tempo já aqui Esse aqui é quanto, pai? Gold of War, controle originalzinho todo sujo, não dá nada, pai São 6 horas da manhã, bora lá pra Vila Nova Cachoeirinha Uma das melhores feiras do rolo de São Paulo Olha aí, gente, ó, chama aqui um Visconde de Sabugosa aqui no sítio do Picapá Amarelo É 20, você falou? É, eu falei 20 20 conto, ó Olha aí, ó, e é grandão esse aí, né? E esse videogame aqui, pai? Fazer 40 reais 40 reais um X-Play, ó Uns controlezinhos aqui, ó o controlezinho dele que da hora Esse aqui é do Famicom Do Famicom não, é do Famicom? Do Ness E as revistas, tá quanto? 50 reais Não, é só a revista Essas aqui saem quanto? Essa aí tá 40 reais esse lote Ah, essa aí? Da São Games, Mortal Quantas que você falou? Quantas que você falou? Quarenta? Ah, o lote, né? 40 reais o lote, ó Essa daqui é antiga, essa daqui é do Street Fighter aí Bom dia, meu querido Como é que tá essa força? Tá sabe agora Ó a borracha, dá um liga A chama aqui, ó Um Xbox 360 branco aqui, ó No chão aqui da feira Emoções fortes, ó E olha só A chama aqui é um Mega Game Esse aqui é legalzinho, ó Tem até review dele no canal Vou até deixar um card sobre ele aqui, ó Dá um liga A chama aqui uns controlezinhos e tal Quanto que é um Mega Game desse aqui, pai? Esse aqui? Esse é os de 5? 50 reais Sorta 50 só de raiva? Olha aí, ó E esse Xbox branco aí tá quanto? 160 160 Mas funciona? Ou tá no estado de nervo? Só tá no estado de nervo mesmo, né? Tá certo E olha que da hora, gente Eu filmei, filmei, filmei tudo E acabei não filmando aqui, ó Um minigamezinho Da Barbie, ó Esse aqui é quanto, moça? 2 reais Ó, 2 reais aqui, ó Minigame da Barbie Olha aí, pai, ó A chama aqui Muamba de qualidade, né, pai? Muamba de qualidade aqui, ó Play 2 Original Pirata é foda, né? Lendo o disco de Makita E o cara do Análias aqui, ó Esse aqui tá quanto que você falou? 10 quantos 100 quanto? Sorta 100 só de raiva? É, tem que ser 5 Sorta 100 só de raiva Ô, rapaz, ó E aqui a gente tem esses Play 1 aqui E esses aqui? Como é que faz esses aqui? É por quilo? 70 cada um Mas funciona? Como é que tá? Então, isso aí é no estado Ah, no estado Estado de nervo, isso aqui É, nervo, sei lá Tá aí, ó 70 conto PS1 no estado de nervo, ó Isso é maluco, pai Ali, ó Opa Aqui eu tô com uma visão meio ruim Ali eu tô vendo 70 ali Quer dizer o quê? É o original Ah, tá Mas é por quilo? Como é que faz? É cada um ali Ah, tá Então, 70 conto ali Cada controle de Xbox ali Ali nós temos os controlezinhos da Players ali Tem uns CDzinhos, os bambinhos ali de qualidade Um CDzinho pirata Esse é os de 5, né? Esses aqui eu tô certeza Ah, esse aqui é menos de 5 Ah, esse aqui por 5 Esse aqui, como é que é? O lote todo por 5? Não Rapaz, aqui tem GTA Rio de Janeiro 1 real Tem GTA 4 Ele acertou Aqui, meu Deus É um real mesmo? É um real Tá merda Bombapé de 49 Cê é maluco, pai Pai, nós estamos eu aqui de novo A gente tá chegando ao encontro do mais raro aqui, ó Chegamos aqui na banquinha do Sandoval aqui, ó Salve Uhul Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Salve, Sandoval Uhul Tá acompanhando aqui, ó Dá um liga aqui, ó Na banquinha dele aqui, ó Viu que tem aí? Tem só muamba, rapaz Dá um liga aqui, ó Joguinhos de Play, Xbox É porque eu tô ao contrário aqui da situação É, tinha que estar do outro lado Tinha que estar do outro lado Aqui, ó Esse Xbox 360 Não dá nada, hein? Já veio aí personalizado E olha aí, pai A gente acabou de chegar aqui, ó Dá um liga aqui, ó Opa O volante do Nintendo Wii, ó Esse aqui é melhor que o Virgem Quanto que é um desse aqui, pai? É o videogame completo Só vende completo Junto com o videogame Ah, o videogame é 300 300 espartano Não dá nada Aí a gente chega aqui, ó Bom dia, bom dia Ó, tem um 3DS aqui, ó Aí, ó Não dá nada, pai Olha aí, ó O que que nós temos aqui? Nós temos um 3DS Um 3DS, não Um DS, ó Que jogo que é esse aí? Jun Time Trans... Que jogo que é esse aqui? Você sabe? Faz nem... Joguinho de puzzle lá É, joguinho de puzzle que ninguém gosta Se olha na descrição aqui Não dá nada, pai A gente tem aqui um Brian Age É isso? Esse aqui seria de piano? É isso? Eu nem sei o que que... Também é mais um puzzle Mais um puzzle E esse aqui também... Esse aqui... Rapaz, é 3DS Tem cada bagaceira, né? Não dá nada Ô, borracha Viu o mano com a sacolinha rei aqui E essas fitinhas aqui, pai? Dá quanto elas? Paguei 20, cada uma Pagou 20? Sorta 5? Só de raiva? Só de raiva Vamos fazer parcelinha nelas? Tem mais o que aí na sacola aí? Uma fontezinha de Play 2 Uma fonte de Play 2? E essa daqui é que você tá vendendo por quilo? Como é que faz? Por quê? Por quê? Tá certo Valeu, Manolo Que borracha, ó Dá um liga Chegamos aqui, ó Encontramos o Muamba de qualidade aqui, ó Opa, cê é doido, ó Gold of War Controle originalzinho, todo sujo Não dá nada, pai Ô, tio Tio foi foda, né? Pode ser tio Pode ser tio, né? Tio pode ser rodo Deixa eu falar pra você Quanto que tá saindo esse controle aqui do Gold of War? 150 150? Como é que tá acontecendo aqui? Shopping aqui? Shopping 150 a quanto? Já vai vir junto com o Play 3, é isso? Olha que legal, ó Show de bola Esse aqui é Opa, esse aqui é lançamento, ó Tem mais o que aqui? Tem o que de 5 conto aí pra nós aí, ó Tem uns joguinhos aqui, ó De Play Opa, hoje tá cheio, né? Os futebols Os futebols Os futebols é tudo 5 conto, né? Ô, mas 5 conto tá caro, né? Não dá pra fazer por quilo? 2,50 Foi 2,50? Mas vamos fazer por quilo? Já leva o lote todo logo Deixa eu ver esse controle aqui Opa, controle do Street Fighter Esse aqui é Muambeiro, ó Esse aqui é Muambeiro de qualidade, ó Esse aqui funciona no Play 1, Play 2, Play 3, Play 4? 2, 3 e 4 2, 3 e 4 1, bicho Sorta 5 só de raiva? 5 vezes 10 Vezes 10? Quanto que é um desse aqui? 150 150? Mas o que que tá acontecendo aqui? Esse shopping aqui? Olha, 150 conto, ó Mas tá aberto, é isso? Tá aberto aqui, pai Então já vamos abrir, ó Vamos ver aqui, ó Opa Ó, fizeram um esqueminha da hora aqui, ó Dá um liga Colocaram aqui, puxaram aqui uns fiozinhos Soldaram direto aqui, ó Tudo certinho, tudo organizadinho Vou até dar um zoom aqui, ó Pô, ficou legal esse aqui, mano 150 conto é isso mesmo? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? USB, ó Tá meio solto aqui, mas não dá nada, pai Olha aí, borracha Acabamos de chegar aqui, ó O que a gente encontrou aqui, ó Um volante Funciona no Play 2, Play 3, GameCube Xbox clássico, PC Mega Drive, Nintendo Win Funciona em tudo, mano E olha só Quanto que é um desse aqui, pai? 40 É só os indiotas perguntam, né? Tá o preço aqui, né? Caramba 40 reais, ó Não dá nada, pai 40 conto aqui Um volante aqui do GameCube De um monte de console, ó Olha aí, pai, ó Achamos um estilo ferrorama O vendedor falou que sai até fumaça, ó Olha que da hora Vai pegar ali e mostrar na caixa Ele tá completinho, ó Quanto que é um desse aqui, pai? Pra que tá atendendo o rapaz aqui, ó A gente tem aqui um Kinect Olha que legal a caixa aqui, ó É um Sold Express 7 Olha que legal, ó Smoke Engine Máquina de fumaça Ó Máquina de fumaça, ó Tá aí, ó Ao vivo é assim mesmo Dá pra você fazer três desenhos diferentes Circular Né, aqui um do Infinito, ó Ele fica assim, ó Tem até umas bases pra você colocar ele Pra ele ficar suspenso, ó Olha que legal Esse é difícil E quanto que é um desse aqui, pai? Esse aí dá pra fazer 80, quase assim 80 reais, ó Tá completinho com as pecinhas Completo Olha aí, ó Ele tem até esses pedestrezinhos aqui Tem até os pedestres Deve tá ali pra baixo ali Os pezinhos ali de suporte E o Kinect, sai quanto? 60 60 reais um Kinect É a média de preço O pessoal tá pedindo 60 quanto? Não, mas eu tô dando ainda Esse jogo paralelo tudo Ah, tá Ainda tem uns joguinhos paralelo aqui, ó Na sequência E essa bateria aqui? Essa bateria dá pra fazer 50 50 reais na bateria aqui, ó Funcionando certinho Tem aqui o... Tem os controles artigos O Wii do Play 2 e o Play 3 O Wii Play 2 e o Play 3 Tem uns joguinhos aqui, ó Uns joguinhos não Uns controlezinhos Esse aí é daqueles antigos Nossa, esses aqui Meu Deus do céu É antigo pra caramba isso aí Esse aqui O mais difícil é você achar Um computador pra ligar eles Mas tem uns adaptadores USB Que você coloca nele Pra você poder brincar com isso aí, ó Olha aí, gente O que a gente achou aqui, ó Várias esculturas de madeira É assim que se pronuncia? Escultura de madeira, né? É, de madeira Olha esse legal aqui Manoel José de Oliveira Ó, Manoel José de Oliveira Olha esse porco espinho Atos e madeira Fiquei na lista grande Tá, como é que é o nome? Manoel José de Oliveira Manoel José de Oliveira Atos e madeira Atos e madeira Então tá certo, ó Quem quiser procurar aqui, ó Bem legal Tem muita coisa Tem muita coisa Vocês fazem por encomenda também? Faz Faz por encomenda Olha que legal, ó E é tudo feito de madeira, mano Ó, imagina você fazer um avestruz desse aqui, ó Olha esse aqui, dos porquinhos aqui, ó Esse aqui ficou muito legal, ó Olha aí, gente A chama aqui, ó Dá um liga Controlezinho de PS2 transparente Com água dentro, ó Esse aqui, a água aqui Acho que já tá há muito tempo Já aqui Esse aqui é quanto, pai? 80 reais, ó Não dá nada Aí tem uma pistolinha aqui, ó Do Play 1 Acho que é Play 1, né? É Play 1, Play 2, ó Shotgun Essa é legal, hein? Ali, ó Joguinho de Xbox aqui Tem aqui, ó Um Uma Hunter 2 Opa Esse aqui é jogo louco, hein, mano? A gente tem aqui um Meguinho Olha esse Meguinho aqui, ó Ó, vem com um Sport Games, ó Quanto que é esse Meguinho, pai? Ó, esse Meguinho é 200, ó Não dá nada Olha esse Gold of the Order Esse aqui já tá até caracterizado aqui, ó O CBzinho, tudo completinho, ó Olha aí, pai, ó Olha aí, a chama aqui, ó Uns joguinhos de PlayStation 3 Som alto do caramba ali do lado Opa GTA 4 aqui, ó 50 contra Certo? 50 só de raiva? Esse aqui é pancada, filho Fá poucos esse aqui, hein? É GTA 4 esse aqui, ó Ali tem um Tokyo Extreme Race Eu joguei a versão do Dreamcast Que é muito boa também, por sinal Né? Ali a gente tem uns joguinhos pirata ali Tem um controlezinho do Play 1, ó Não dá nada, vai Ó, gente A gente encontrou aqui, ó Umas placas antigas de carro Essas placas... Essas placas... Essas placas... Isso mesmo? São antigas do D3 Ó, dá um liga aqui, ó Quanto sai uma placa assim, mais ou menos? 90 90 reais Todas do Brasil Vou ver aqui, ó De que ano que é o... De que ano? De que anos que são? Pra que já tem os anos 80 Ano 80 83, 84 E essa é pesada, hein? Olha, ó Porto Alegre 90 reais Olha aí, pai, ó A chama aqui Muamba de qualidade, não é isso não? Olha só que legal Vou até colocar aqui no chão pra filmar PS1 clássico Esse aqui, ó O verdadeiro Olha que legal, ó Vem com joguinhos aqui Tudo bonitinho E agora O preço é que é o mais da hora, né, pai? O preço é o verdadeiro, né? Vamos ver lá Se prepara, filho Vem pra sofrência Ô, tio Tio é foda, né? Quanto que tá custando aí Um Play 1 desse aqui? USB, esse mini? 600 600? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É lançamento aqui? Olha só, gente Tá completinho Roda jogo de Play 5 E os caralho? Tudo que eu colocar aqui Roda, né? Inclusive tem um destravamento Desse aqui Que é muito bom, mano Destravamento Opa E é da série Só os idiotas perguntam O preço tá marcado, né? Tá marcado É, opa Então tá aí, gente PS1 mini Aqui no chão da feira do rolo Aqui, 600 Conta isso? 3 anos de garantia Pode pôr 3 anos 3 anos É, galerinha Não saia do vídeo Eu deixei aqui alguns cards Pra vocês irem acompanhando E é claro Deixa o seu like Se inscreva no canal E esse vídeo tem como um oferecimento A todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix Dessa semana Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos